Olá, vagináticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma resenha, tá? Uma nutrição pré-pou. Quando foi que vocês viram aqui neste canal? Nutrição pré-pou? Eu acho que nunca, né? Mas hoje eu venho trazer uma topper de linha pra vocês. Para quem tá com cabelos ressecados, pontas duplas, frizz e fios porosos, gente, essa nutrição pré-pou é salva o cabelo. Então, se vocês querem saber o que foi que eu fiz nos meus cabelos antes de uma hidratação, o que é que eu venho fazendo uma vez na semana pra ajudar aí a manter minhas pontas mais bonitinhas, mais sedosas, olha essas pontas de cabelo, sem pontas duplas, sem frizz e sem ressecamento, vem comigo! Bom, meus amores, vamos lá, né? Vamos colocar mais ou menos duas colheres de maionese, sim, maionese. A maionese é muito boa para os fios, pois contém gorduras e vitaminas, que eliminam o ressecamento dos fios, tá? O óleo de coco, a gente sabe também que é excelente e o nosso cabelo ama, né? Se você não tiver óleo de coco, pode substituir por qualquer outro óleo aí vegetal. E é só misturar tudo muito bem até ficar bem homogêneo e aplicar nos cabelos sujos, tá? Nos cabelos secos, sujos, sem lavar. E aí Se inscreva no canal. Bom, meus amores, vocês viram aí que eu tasquei maionese no cabelo com leite de coco e, gente, é a melhor pedida. Eu sempre faço hidratações para manter as pontas mais bonitinhas, sem pontas duplas, sem ressecamento, com creme de leite. Mas depois que eu comecei a testar maionese com óleo de coco, meninas, o cabelo agradece, tá? O cabelo não está mais ressecado, o cabelo não está mais com frizz, as minhas pontas duplas melhoraram bastante. Eu posso secar o cabelo normalmente e as pontas vão estar ótimas. O cabelo fica bem brilhoso, não fica aquele cabelo pesado por causa da maionese, é sensacional. Então, se vocês gostam aí dessa técnica do pré-pou, essa nutrição caiu de paraquedas aqui para vocês, tá? Gente, pode ser usada para qualquer tipo de cabelo, para qualquer tipo de química, inclusive o ENE, pode usar tranquilamente, tá? Vocês podem fazer uma vez na semana. Essa quantidade que vocês viram aí que eu fiz, eu fiz com cuidado para o meu cabelo, tá? Mas se você tem um pouquinho de cabelo, você pode diminuir, se você tem muito cabelo, você pode aumentar, tá bom? Se vocês não tiverem um óleo de coco, pode sim substituir com qualquer outro óleo vegetal, tá, meninas? A única coisa que não pode substituir é a maionese. Mas o óleo de coco você pode estar substituindo aí com qualquer óleo. Eu geralmente deixo agir no meu cabelo por 30 minutinhos, lavo com shampoo, tá? E faço uma outra hidratação de 3 minutos por cima e depois eu venho e condiciono. O cabelo não fica pesado. Mas se você sentir que seu cabelo ficou pesado, é só vocês lavarem novamente com shampoo de sua preferência. Não guardem sobras, tá? Vocês que perguntam aqui quando a gente faz receitinhas caseiras para vocês. Não guardem sobras, certo? Fez naquele dia, usa naquele dia. Ah, Lili, eu fiz muito. Bota-se muito no teu cabelo, amor. Se você não tem para quem dividir. Aqui, pelo menos, eu tenho minha mãe e tem o Cailane para dividir as hidratações quando eu faço muito. Então, se você não tem para quem dividir, você não guarde sobras, tá? Você pega este cabelo e tasca a maionese. Gente, o cabelo na hora que você passa, fica assim cheirando a maionese. Mas depois que vocês lavam com shampoo, o cheiro não fica, tá? Antes que vocês perguntem aqui. E outra coisa, eu gosto de fazer essa nutrição pré-pou com o cabelo sujo. Antes de lavar o cabelo, como vocês viram aí no vídeo, tá? Então, eu passo em todo o cabelo sujo e deixo agir de 30 a 40 minutinhos. Depois, eu vou lá, lavo com shampoo, hidrato o cabelo, faço minha hidratação de costume. E finalizo aí com o secador e depois eu venho, seco meu cabelo com minha escova rotativa e coloco minha toca, que é de lei, né? Bom, essa poderosa aí nutrição, como eu falei, elimina o ressecamento, pontas duplas, o frizz, tá? E pode fazer uma vez na semana. Fazendo esse tratamento, quanto mais você fazer, mais vai melhorar aí o aspecto das suas pontas, o ressecamento do seu cabelo, tá? Então, pra quem tem cabelo ressecado, para quem reclama diretamente, tá com pontas duplas, que minhas pontas tá isso, que meu cabelo tá isso, essa é a melhor pedida de nutrição pra vocês, tá? Eu faço e aprovo. Gostei muito, tava querendo trazer pra vocês essa nutrição, certo? Mas primeiro eu vim testando, 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 pra ter certeza. E se vocês já fizeram essa nutrição pré-pull, deixa aqui nos comentários, tá, meus amores? Que eu quero saber aí qual foi a opinião de vocês, tá? O resultado aqui foi esse. Eu fiz o pré-pull ontem. E a hidratação que eu fiz, eu fiz a hidratação de 3 minutos mesmo no banheiro, que eu tenho que trazer essa resenha dessa hidratação pra vocês que eu não trouxe ainda, tá? Eu fiz ela de 3 minutos no banheiro mesmo, enxavei, condicionei e finalizei o meu cabelo como eu finalizo sempre, certo? Pode usar pra quem tem cabelo cacheado, pra quem tem cabelo liso, pra quem tem cabelos quimicamente tratados, pode fazer, tá? Essa nutrição pré-pull que o cabelo aí agradece, tá bom, meus amores? Então é isso aí, mais um vídeo pra vocês. Se você não se inscreve no canal, se inscreva, dê like, compartilhe o vídeo, certo? E fique à vontade aqui pra deixar o teu comentário, tá? Então é isso aí, um beijo e um cheiro da Lili e até o próximo vídeo. Tchau!